Segundo a programação oficial da Record TV, às 23 horas será o horário que começa a Fazenda 2022, de segunda a sexta-feira. Nos fins de semana, algumas alterações são feitas na programação e a atração começa em horários diferentes. No sábado, o reality show terá início um pouco mais cedo, 22 horas e 45, e nos domingos, um pouco mais tarde, às 23 horas e 15. Durante a semana, o reality show vai ser exibido depois da reprise da novela Amor Sem Igual. Já no sábado, não há exibição do folhetim Cristiane Friedman e a atração antes de a Fazenda é a novela Reis, que exibe as reprises dos melhores momentos dos capítulos da semana. Para não perder nenhuma notícia, se inscreva no canal e deixe seu like, pois ajuda o canal a crescer. Aos domingos, o reality show rural comandado por Adriane Galisteu começa depois do Domingo Espetacular. Este é o dia em que o programa tem o menor tempo no ar. O programa é pequeno, mostrando apenas momentos da convivência dos peões e com cerca menos de meia hora de edição. Nas segundas-feiras, é mostrada a prova de fogo ao público. Nesta competição, os peões lutam pelo Lampião do poder. Ao ser aberto no dia da votação da semana, o Lampião traz vantagens ao vencedor da prova. A disputa é gravada no fim de semana e exibida na segunda, por isso não é mostrada na íntegra. Nas terças-feiras, o programa é ao vivo e geralmente conta com barracos. Os participantes são levados ao deck do programa e votam abertamente em seus adversários. Nas quartas-feiras, o reality show também é ao vivo. Neste dia, é exibido a prova do fazendeiro. Competem os peões que foram parar na berlinda da semana. Um deles se salva e os demais competem pela preferência do público na roça. Nas quintas-feiras, também programa ao vivo, é definido quem sai do programa. A votação oficial da Record é aberta ao público após a prova do fazendeiro e fica no ar, no site oficial da emissora, até o programa de quinta. Antes de anunciar o eliminado, Adriane Galisteu informa o encerramento da votação e depois faz um discurso para contar quem recebeu menos votos para ficar. Nas sextas-feiras, o público acompanha alguns dos momentos mais importantes do confinamento após a eliminação da semana e confere os primeiros passos da festa-semana. No sábado, as partes mais importantes da festa são exibidas em um compilado ao público. Já nos domingos, o público vê cenas da convivência dos peões na casa. E nos sábados, serão exibidos os melhores momentos da festa. Comenta aqui o que você achou dessa notícia. Obrigado, e até o próximo vídeo.